Há 24 anos estreava nos cinemas norte-americanos o clássico dos anos 90, A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. O longa conta a história de Oscar Schindler, um milionário empresário alemão que salvou mais de mil judeus do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. A história só ficou conhecida por causa de Poldec Pfefferberg, um dos judeus salvos pelo alemão, que decidiu contar a história de Schindler. Em 1963, ele tentou produzir a cinebiografia do alemão, mas sem sucesso. Já Steven Spielberg teve a ideia de produzir um filme sobre a história após ler o romance Schindler's Ark, escrito por Thomas Kinnelly, em 1982. No mesmo ano, Spielberg teve alguns encontros com o escritor, que acabou virando um consultor especial do longa. Inicialmente, o diretor americano hesitou em começar as filmagens, porém o surgimento de movimentos neonazistas e de negadores do Holocausto e a Guerra da Bósnia despertaram nele o desejo e a obrigação de lembrar o que foi o maior genocídio do século XX. O filme foi um sucesso de bilheterias. Além de muito aclamado pela crítica especializada, ganhou nada mais, nada menos do que sete estatuetas do Oscar em 1994, como melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, direção de arte, trilha sonora original, melhor edição e, é claro, melhor diretor. As atuações de Liam Neeson como Oscar Schindler e de Ralph Fiennes como Amon Goth, o tenente da SS, também renderam indicações ao Oscar de melhor ator e melhor ator coadjuvante, respectivamente. Porém, Tom Hanks por Philadelphia e Tommy Lee Jones por O Fugitivo, que acabaram levando as estatuetas para casa. Em 2007, o American Film Institute elegeu a lista de Schindler como o oitavo melhor filme americano da história e, até hoje, o Long é considerado pela crítica especializada como um dos melhores filmes já produzidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho